Olá, seja bem-vindo, vamos falar do Datalink do F18, o conhecido S.A.Page. Vou falar aí dos pontos principais, da forma que eu uso, que eu vou abordar aí o mais básico possível, o mais simples possível para entender esse sistema que hoje no DCS é o Datalink mais avançado que tem, então, os controles, você precisa do, todos esses sensor control switch, direito, esquerdo, para frente, para trás e o depress, cada tela que você vai controlar, precisa estar um diamantezinho no canto superior direito, ou HUD, ou a tela de baixo, então, sensor control switch after, controla a tela de baixo, o esquerdo, o direito para cima e o depress é para interrogar, você também precisa do throttle, designator controller, tá, é o down, left, right e up, certo, para você controlar o target designator, ou aqui no caso, throttle designator controller. Então, vamos lá, você pode colocar uma tela do S.A., na tela de baixo, você tem a opção de ter o mapa, que no caso a gente não enxerga nada, então eu pouco uso, ou nunca uso, prefiro até deixar preto, então, vou deixar o S.A. aqui, na tela da esquerda, e vou usar o... eu sempre esqueço, eu sei que é como se fosse o TMS, mas eu vou falar o nome certinho, sensor control switch left, sensor control switch left, você vai controlar essa tela aqui, pronto, diamantezinho, ok, aqui, se fosse para controlar aqui, sensor control switch right, aqui é o left. Começado mais simples, já falei do mapa, vou falar as funções, tá, você tem aqui, ele é bem parecido com o HSI, tá, só que não é o HSI, aqui, nós temos aqui, nós temos aqui as funções de waypoint, então, tudo que está inbox está ligado, tá, tudo que tem o contorno, então, waypoint está acionado, é, aí eu posso passar o waypoint manualmente, eu posso ligar o automático, e aí ele aciona a sequência, tá, posso pôr como uma designação, designação, e aí me aparece no HUD, teoricamente teria que aparecer, air to air, não tá aparecendo porque é no air to ground, ok, aí aparece, voltar para o air to air, remove a designação, e volta para um waypoint zero, eu posso colocar esse waypoint zero como bullseye, tá, que seria o waypoint de referência, é, para isso você vem no HSI em data, escolhe o waypoint, no caso eu vou colocar o 2, e aí você liga aqui ó, air to air waypoint, aí ele vai aparecer aqui, para a gente como o bullseye, tá, no caso eu não vou deixar, mas por causa do vídeo mesmo, vou colocar um waypoint aqui, inexistente, ok, é, o que nós temos aqui, agora que eu falei o waypoint, o que não está implementado, eu vou falar, não está implementado e pronto, o tx designation não está implementado, então, não tem porque falar, a única coisa que eu vou falar no radar aqui, é quando ele está acionado ou não, é, o radar vocês sabem aqui, ele fica escaneando, e devido os sistemas do hornet serem todos anexados, tá, um com o outro, é, rwr, data link, enfim, isso é para um vídeo, é, um próximo vídeo, tá, mas todos os sistemas são integrados, então, o que está aqui no radar, vai mostrar aqui, e o que está aqui, também vai mostrar aqui, mas isso é mais para frente, então, esse tx designation não está implementado, é, você tem o rwr, como acionar ele, aqui no, no data link, no sa, é, para isso você vem aqui em sensores, rwr, você pode deixar all, você preferir ter o contato aqui, você pode deixar o crítico e letal, ele vai fazer uma separação, é, da aeronave que está te travando, que é uma possível ameaça para te atacar, é, somente crítico ou off, tá, eu deixo off, unknown, tá, desconhecido, são esses contatos amarelos, se você desligar, eles vão desaparecer daqui, então, não tem o porquê desligar, é, friendly, friendly, tá, off, é, isso daqui é o seguinte, se você pôr assim, ó, rwrd, é, se aparecer um f15 aqui no oeste, ele vai aparecer um 15 aqui, identificando o f15, tá, então, aí vai de gosto do cliente, é, o link 4 e o arm, não estão, estão implementados, tá, link 4, acredito que é uma, é a comunicação com o f14, tá, então, aí não está implementado, OSC1 e 2, é o decoy, também não está implementado, você tem um contador de chefe flare e o OSC1 e 2 aqui embaixo, que é zero, que não está implementado, o designador de alvos aqui, é, na direita, ele marca a altitude em pass, tá, é, vezes 1000 e, na esquerda, velocidade em Mach, ok, aqui, o FLIR, essa função FLIR, é, tá ligado, tá ligado, se você colocar aqui, ó, e aí controlar o FLIR, vamos ver, jogar ele mais pra baixo aqui, ele aparece, né, aonde eu tô apontando, no caso, aqui, então, se você se incomoda com isso aqui, quando você usa o TGP e não quiser que ele aparece aqui, porque aí, quando você destrava, fica aparecendo, tá, fica flutuando aqui no, no SA, você vem aqui, e desliga, tá, essa, essa repetição do FLIR, aí é de gosto, também, cliente. Bom, é, vamos falar aqui da, da, dessa simbolação, desses ícones que aparecem no SA, volta para o SA, tem o D-Center, porque nós estamos aqui na posição central, então 40 milhas, 20 milhas, 10 milhas, 5 milhas, 160 milhas, tem essa MK2 também não está implementado, então o D-Center aqui você vai fazer como que isso daqui, a sua aeronave saia do centro, vem aqui para baixo da tela e aí funciona como um pedaço de pizza, vamos falar assim, e aí não aparece, o seu avião fica aqui, não aparece nada que está atrás aproveitando que está assim, vamos falar do D-Center, ele tem 4 posições, porém a 4ª posição não está implementada que é essa 4ª posição aqui, ela não está implementada a 1ª posição some tudo, some o Bering, tá o HSI, bem dizer, e some a linha do SANS de, essa linha que aparece aqui, é a linha de ataque do SANS, tá a 2ª posição também não mudou nada o que mudou na 2ª posição ah, sumiram todos os SANS sumiu tudo, fica tudo limpo a 3ª posição volta, tá o Hedding, tá o Bering, o HSI e sumiram os SANS então querendo ou não essa daqui é o que te dá mais dados se você colocar o cursor em cima de um alvo aqui que aqui no momento é o RAFU, tá essa simbologia que aparece aqui o RAFU é a terminologia as iniciais de Hostile Ambiguous Friendly Unknown tá eles chamam os americanos chamam de RAFU então o que que dá pra observar aqui ela tem uma numeração 1, 2, 3, 4 ele tá com a parte superior cheia tá tá amarelo porque tá desconhecido e tá com a parte superior cheia é o unknown você tem que prestar atenção que o desconhecido é o tracinho bem fininho o ambíguo eu não sei te dizer a diferença o tracinho aqui superior é mais grosso tipo esses dois aqui então quando tá pra cima é o seu radar que tá escaneando esses alvos aqui tá você pode pôr manualmente aqui uma definição pra esses caras você pode pôr aqui em cima vir aqui no no plead pilot identification e escolher aqui manualmente esse cara como Hostile ou como Friend ou como desconhecido eu não uso muito esse plead tá é quando está aqui igual nessa situação somente o meu avião sem AVAX ou sem outra aeronave voando é acima de 20 milhas eu não consigo eu posso até dar o comando pra interrogar tô apertando aqui ó é o é o sensor control switch depress ele não interroga tá ele interroga mas não faz é efeito isso eu vou falar num vídeo mais pra frente mas você precisa saber que quando não tem AVAX e não tem aeronave aliada por perto tá só você só você e Deus é até de 20 milhas pra frente pra mais distante ele ele até interroga mas ele não tem resposta tá certo então agora eu vou adicionar um avião um Fighter ok então ó entrou aí um F-15 Friendly eu deixei como R-W-R Identification vou desligar então aqui você vai ver no Rafu aqui ó que nós temos aqui um círculo verde indicando que é um aliado e uma bolinha um pontinho bem é no canto esquerdo do círculo tá indicando pra mim que isso é um doador tá um donor tá outro aqui outro aqui e outro aqui aí esses caras que entraram o que a gente vê aqui ó ou até o que nós vemos aqui pausei meu radar o que a gente consegue ver aqui ó estou com o radar desligado não tá escaneando nós vemos aqui o Rafu do inimigo porque esses Fighters que estão aqui em volta estão mais próximos e conseguiram interrogar esses caras tá e da metade pra baixo é radar de outra aeronave tá então é um é um data link em tempo real mesmo que eu não tenha AVAX tá ou AWACS como você preferir é eu tô vendo aqui os contatos que os radares dos aliados estão vendo então tudo que for da metade pra baixo tá é o que o radar outras aeronaves aliada tá estão enxergando vou voltar meu radar ok então eu tenho aqui os caras né eu posso é colocar aqui o cursor em cima de alguém aqui ele vai dar a velocidade e a altitude posso vir aqui no botão Step deixar esse cara marcado tá pra eu tipo se eu for atacar ele pra eu saber ou pra eu ficar monitorando mesmo o comportamento dele é se eu tenho dúvida que esse cara tá sozinho ou não tá se você ver que o o tracejado aqui tá muito grosso tá esquisito você pode vir aqui no Expand tá e aí você vai ver ele ele joga pra 5 milhas e aí você tem condições de ver tá de monitorar se ele tá sozinho tá em duplo ou em trevo enfim muito útil tá então é isso nós temos aqui os sensores é fighter to fighter tá então uma comunicação em tempo real de fighter pra fighter se eu desligar sumiram os contatos que o meu radar não está vendo tá se eu voltar é são é tudo isso aqui é contribuição tá ppli é precision vou usar a colinha caceta colinha ppli ó precision contribution é aciona ou desaciona é alvos né estão sendo rastreados por outros doadores e aqui é uma noção do rafu tá como eu falei o ambíguos ele tem a parte de cima um pouquinho mais grossa tá e quando tá com a estrelinha é que você travou esse contato aqui vou voltar pra cá então ppli são os donors também tá então ficou todo mundo desconhecido agora e o surveillance tá o vigilância é o avax agora vamos finalizar acionar o avax e agora aqui ó você consegue ver que do lado esquerdo do círculo tem um ponto e no meio tem outro ponto me indicando com esses dois pontos que esse aqui é o avax tá nesse momento aqui eu consigo interrogar tá é simplesmente colocando em cima e apertando sensor control switch depress ó tô fazendo depress 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 por quê? porque eu tenho disponível o avax depress depress vai aparecer aí você já percebe que mudou tá mudou é eu pensei que eu tinha deixado o ppli desligado é mudou você vê que aqui esse aqui é um contato só do avax tá e esses aqui são contatos que o meu radar tá vendo vamos pausar aqui o radar novamente e aí ficaram os contatos que o avax e a galera aqui teoricamente é tá transmitindo aqui pro meu avião tá então o meu radar pausado lógico é não tô transmitindo nada pra ninguém não é porque o avax está no ar tá que você tem 100% de confiança no que você tá vendo aqui tá existe um número limitado de contatos e depende muito da posição do inimigo o inimigo também vai tentar é se esconder do sinal do avax bom galera é isso foi uma abordagem rápida porém de tudo que está disponível tá então valeu e até o próximo vídeo